Se isso pra você é amar, prefiro não dar flores pra você. Vamos cantar? Histórias de amores inabaláveis, promessas insustentáveis, conversa pra pôr e dormir. Diz que sabe, fala muito, me promete o mundo e depois some e eu nem sei pra onde ir. É, talvez você prefere ser apenas simplesmente um desacato pra quem acredita no amor. Eu, por outro lado, ainda posso ver além de um beijo e acreditar que o desejo dura mais que uma flor. Não plante só pra ver o que vai acontecer, na água vai murchar. E talvez só vai durar o tempo de esquecer, se isso pra você é amar, prefiro não dar flores pra você. Iê, 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 amores inabaláveis, uou, 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 promessas insustentáveis, iê, 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 as flores murcham antes do amanhecer. Iê, 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 amores inabaláveis, uou, 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 promessas insustentáveis Iê, 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 as flores puxam ao Cristo amanhecer Histórias de amores inabaláveis, promessas insustentáveis, conversa pra pôr e dormir Diz que sabe, fala muito, me promete o mundo e depois some e eu nem sei pra onde ir É, talvez você prefere ser apenas simplesmente um desacato pra quem acredita no amor Eu, por outro lado, ainda posso ver além de um beijo e acreditar que o desejo dura mais que uma flor Não plante só pra ver o que vai acontecer na água vai murchar E talvez só vai durar o tempo de esquecer se isso pra você é amar Prefiro não dar flores pra você Iê, 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 amores inabaláveis, uou, 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 promessas insustentáveis Iê, 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 as flores puxam ao Cristo amanhecer Iê, 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 amores inabaláveis, uou, 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 promessas insustentáveis Iê, 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 as flores puxam ao Cristo amanhecer Valeu, gente! E aí 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 E aí